O mestre do rádio, o mestre Plínio, os diretores de bateria, os componentes da bateria, senhoras e senhores de Ilha Grande, olha e beija a flor aí gente! O mestre do rádio, 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 a flor aí gente! A flor aí gente! A flor aí gente! O mestre do rádio, a flor aí gente! O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.